Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tá me ensinando pra mais um videozão que entou naquele naipe rapaziada O bagulho é o seguinte família, videozão aí de 11h30 pra vocês, certo? Então já vai deixando muito o seu like, já deixa o seu comentário que é muito importante, beleza? Se você puder compartilhar o vídeo vai ser melhor ainda, firmeza? E é isso aí, rapaziada, tamo aqui no Ride 3 novamente, e se liga rapaziada Hoje o menor neurose trouxe essa Ducati aí das pistas, a Ducati Diavel rapaziada, o parceiro trouxe aí ó, daquele jeitão E hoje né, vai mandar mandando né mano, vamos tentar mandar umas melodias com essa moto aqui Parece a moto do Batman né, um bagulho mais esquisito né, e a gente vai mandar uns grauzinhos também, firmeza? Então, vambora rapaziada, já vou tá daquele jeitão já, cadê? Deixa eu mostrar como é que tá meu... Meu parceiro aqui ó, acho que é aqui, é aqui mesmo, às vezes eu erro, tá ligado rapaziada? Mas não vai desse jeito aqui ó, vai segurando moleque Vai tá no traje aí rapaziada? Gostou do traje aí do malandreado? Então é isso aí, firmeza? Agora vambora, e eu tô jogando no controle hoje rapaziada, então espero que o vídeo fica bom aí né, vambora, partiu Vambora minha família, se liga só hein, o motoca tá nas pistas Que bagulho chave rapaziada, motão isso aqui hein Mas vamos testar na moto de pouquinho em pouquinho aqui pra nós conhecendo ela, tá ligado? Já começam as melodias né É rapaziada, já vamos testar na moto aqui porque ela é muito bruta, tá ligado? Olha a visão dela em primeira pessoa Você tem que tomar cuidado com ela Como eu desligar a tração dela, entendeu? Tem controle de tração, tem tudo essas motos aqui Vai pra você cair mano, é rapidinho Aqui nós já seguros ó, tá vendo? Aqui as curvas é mais fechada mano, vamos fazer na manhinha Ó Ó, o bagulho é trambolho ó Tá vendo? Cadê? Nossa, eu me confundi aqui no controle aqui, eu tava errando os botão Pra mudar de câmera, acabei caindo Tem uma reta ali da hora rapaziada, aí vai ser suave pra nós mandar mandanos puro No começo aqui é só a curva, tá ligado? Mas chega ali na frente já, dá aquela aliviada Ó a melodia do bagulho Só de primeirinha Ó, aqui já começa a reta, tá ligado? Já vamos dar uma reduzida Ai, nossa senhora, tá vendo? O bagulho é muito forte rapaziada Mano, eu não sei quanta cilindrada é essa moto, tá ligado? Mas eu sei que é mais de mil cilindradas Mano, isso aqui Ó Toma Toma rapaziada, vai segurando Fê, que é o malandriado da Diavel, né? Ó Tá vendo o bagulho é trambolho, mano? Mas se souber De enrolar um pouquinho Você pega o jeito dela De terceira ela já nem pina, tá ligado? Tem que ser só de primeira e segunda aqui De primeiro o bagulho vem no peito, filho Ah, nossa, não foi, mano Eu ia tentar dar aquela raladinha e voltar Teve umas motos aí que eu tava conseguindo, rapaziada No controle é suave pra você ralar e voltar, entendeu? Só que aqui, mano Tem umas motos que às vezes bugam Entendeu? A física do jogo buga E aí o cara acaba virando pra trás, mano Ó, tá vendo, mano? Eu ainda forcei o controle pra frente, tá ligado? O carinha pra ele ir pra frente Mas mesmo assim não foi Ó Bagulhão de lado Ai, meu Deus do céu Vamos andar uma melodinha com ela aqui Vamos ver, rapaziada Ó, dentro do capacete O barulho fica mais alto, ó Ó Ó, se liga, hein Isso aí é louco Que bagulho de chave, rapaziada Vambora Ó, ó Isso aí foi a primeira pessoa É, moleque Ó, mano Tá vendo? Quem tá olhando em primeira pessoa Acha que a moto ainda não Não tá muito inclinada, tá ligado? Mas quando você joga Vai mandando, mandando O cara, tipo A moto já Já sobe com tudo, mano Ó, meu Deus Deu ruim Sabia Eu não segurando o freio O bagulho não foi, não, filho Tô falando que essas motos aqui é brutas Ó Opa Segura Vambora que ainda tem outra reta ali na frente Aí dá pra gente dar mais uma testada na moto O controle de tração desligado, mano A moto fica muito solta, entendeu, rapaziada? Porque, assim Acredito eu que na vida real Pra você conseguir mandar uns graus com as motos dessas Vocês tem que desligar a tração da moto, tá ligado? Porque senão, tipo Ela não empina Não vai deixar empinar Ó, tá vendo? Aqui já tá tudo desligado Tem que ser só de segundinha mesmo O bagulho não sobe não de terceira Aí você joga a terceira Quando já tá no alto Vai embora É, filho, tá vendo? Toma Mano, eu queria muito ralar só a pontinha desse Ducati aí, tá ligado? Os bogus escritos Ducati É louco, o bagulho é ser chave demais Mas é muito treta, rapaziada Ah, tá vendo? Não dá, mano Não dá Ontem eu tava jogando com isso aqui, rapaziada Com essa moto, testando Eu consegui fazer isso uma vez Uma única vez Tipo assim, jogando um bom tempo, tá ligado? Aí eu peguei outra moto, mano O bagulho foi que foi, mano Ralava, voltava, ralava, voltava Principalmente a 1.200, mano Quando você rala e volta, sai louco O bagulho é uma chave O bagulho é andando, rapaziada Acelerando Ai, ai Ah, vai segurando Ai, caiu Ah, mano Então era alegria de pobre Durou alguns segundos, só Porque eu pensei que ia passar invicto ali Mas não deu certo, não Toma Ah, mano Que droga, tio Porque até é quieto pra se concentrar Mas mesmo assim não foi, mano Que ódio, rapaziada Isso é louco, tio Mas aí, a moto é muito chave, mano Não tem o que falar não, rapaziada O barulho dela, então Mais top ainda Opa Curva de carreta Tá Tá bexiga Tá vendo Vamos ligar o controle de tração aqui Que é um monte de curva, mano Mas mesmo assim tem que Aí, ó O barulhão dela é monstro, hein Imagina essa moto aqui só o cano Ia ser chave demais É, aqui já acaba a pista, rapaziada Então o bagulho é o seguinte Vou deixar o videozão por aqui Quem gostou Já comenta aí bastante Beleza? Ducati e Diavel aí A gente conseguiu mandar Mandando alguns grauzinhos, né Mas tá ligado Aquela melodia tem que sair, né Antes de encerrar o vídeo, ó Vamo junto, rapaziada Até a próxima, hein Tô, Mac Beat fica me ligando Ai, sete Cabejado brilhando Meu Rolex Ela gosta do par Porque eu tomo a break E você gostou